Ele tira o Zanetti da terceira posição com essa nota, supera o Arthur Zanetti, ainda não passa pelo Nori, mas o Zanetti cai para quarto lugar com a nota do mexicano Daniel Corral. Próximo no solo, mais um representante dos Estados Unidos, o segundo dessa final, Robert Neff, o melhor nas classificatórias com 14,050. Vem apresentando uma prova difícil, uma série de grau de dificuldade um pouco maior, é imperceptível, mas ele faz piruetas a mais do que os outros atletas que apresentaram até agora. Provavelmente a nota de partida deve ser a mais alta aí dessa final. Foi uma série bem executada, com alguns erros técnicos visíveis, né, de questão de altura, falta de rotação de pirueta, é uma série difícil, mas que teve alguns erros técnicos aí bem visíveis. Dupla pirueta e meia seguida de dupla pirueta de frente, que é uma passagem que tem bonificação a mais do que os outros atletas, porque essa dupla pirueta e meia tem valor D e a dupla de frente também tem valor D. Então, diferente dos outros nas ligações que ganham só um décimo, essa ligação dele ganha dois décimos. Então é beneficiado. Você imagina que se todos fazem ligação de um, ele faz de dois, aí ele faz agora uma tripla pirueta de finalização, uma finalização com quatro décimos de desconto aí, porque teve um passo e ainda um leve pulo. Aí você vê que ele vai dar uma raspada do pé, essa raspada que ele deu por como foi um pouco menor, ela foi de um décimo do desconto. Você vê que ele tem alguns benefícios, né, na medida em que o Jake foi explicando aqui, o americano Robert Neff, 24 anos, está buscando ainda um grande título internacional na carreira. 14-166, 14-166 passa para o primeiro lugar, ele empurra consequentemente.